Eu sou Luane, a princesinha do Arrocha Eu quero meu bebê para dançar comigo Eu quero dançar com você, eu quero meu bebê Eu quero dançar com você, eu quero meu bebê Eu canto, tu dança e a galera encanta Eu canto, tu dança e a galera encanta Vem com essa magia pra cá, eu vou te levar Vem com essa magia pra cá, eu vou te levar Nós somos estrelas, viemos para brilhar Nós somos estrelas, viemos para brilhar Eu quero dançar com você, eu quero meu bebê Eu quero dançar com você, eu quero meu bebê Eu canto, tu dança e a galera encanta Eu canto, tu dança e a galera encanta Eu sou Luane, a princesinha do Arrocha Vem com essa magia pra cá, eu vou te levar Vem com essa magia pra cá, eu vou te levar Nós somos estrelas, viemos para brilhar Nós somos estrelas, viemos para brilhar Eu canto axé, eu canto forró Eu canto a rocha até o dia clarear Eu canto axé, eu canto forró Eu canto a rocha até o dia clarear Gatinhos e gatinhos, tira o pé do chão para lançar comigo Eu quero dançar com você, eu quero meu bebê Eu canto, tu dança e a galera encanta Eu canto, tu dança e a galera encanta Eu canto, tu dança e a galera encanta Eu canto, tu dança e a galera encanta